Olha só, a gente mostra agora imagens da ousadia de criminosos em Poços de Caldas. Você vai ver a reportagem, veja só a ousadia dessa turma. Põe no ar. Uma câmera de segurança flagrou pelo menos quatro pessoas agindo em uma casa no bairro Jardim Elvira em Poços de Caldas. Veja que parte do grupo aparece dentro do local e também em cima da grade. As câmeras não intimidam os criminosos. A ação é rápida e mesmo com uma certa dificuldade, eles conseguem pegar a bicicleta. Segundo informações, a polícia conseguiu prender dois dos suspeitos e agora busca pela outra dupla e pela bicicleta que ainda não foi localizada. O mundo entre o céu e a terra, olha meu amigo, tem tantas coisas que a gente não vai entender nunca, né?